Morga, desativa. Morga, desativa, cara. Boris, Boris, Boris. Boris, Thunder. Thunder, desativa também, tá? Ah, desativar o quê? Só se for meu PC da tomada, né? Que isso, cara? Ó o cara lá dentro do carro aí em azul, tá dançando, se estivesse escutando a música da live aqui. Não acerto nada. Calma, Thunder, vai dar certo. Aí, falar que não é hacking, como que esse carro tá correndo assim? Ó, tem um safado pegando hack, pegando barco. Ai, ai. O Magda tá adorando aí, pô. Pilantra. Vai, Morga. Hashtag eu confio. Fora, fora, fora. Nossa, o Parkour tá lá na casa do chapéu sem dente. Ai, ai. Que isso, cara? Ficou doido. Tava olhando pro lado. Mano, a textura do jeitário tá bugando toda pra mim. Aí é troca. Parkour tá lá na casa do chapéu. Chapéu sem dente e a corrida começa a que ir atrás. Tá chovendo poste aí atrás, menino. É o quê, Matheus? Tá doido, mano? Matheus tá meio aloprado hoje, Tim. Muito obrigado por mais dessas estrelas, Matheus. Ah, vai falar que aqui já é um salto calculado. É, ó o cálculo aí, ó. Ó o cálculo aí. Pelo sapo mancado no lugar. Bora, Juan. Aqui, aqui já é um salto calculado. Milimetricamente. Nossa, na tapa da beirada. Peguei vaco do Juan, cara. E mesmo assim consegui ir e levar ele ainda. Me agradece, Juan. Sou humilde. Bati nele e levei ele no ar, cara. Carregou o ar, amigo. Depois que tá ativo, tá lá. Tá indo tranquilo. Tá, a gente tá com pressão malgadão. Ele faz as curvas aqui a milhão. Ele não freia pra fazer a curva, não. Ah, eu tenho vantagem. Eu conheço um pouco da corrida. Orgadão passou aqui. Ah, entreguei aqui. Humilde. Ai, ai, ai. Vira. Ah, fiz vestido. Ah, não vai chegar agora. Ah, o meu também não chegou, não. O meu carro derrapou. O meu bateu e capotou. Tem que virar lá em cima certinho pra chegar no gás. O meu bateu e capotou. É triste, é triste, é triste, é triste, é triste. Parece que sou burro. Olha lá, caiu pra quinta. Aí, caiu pra sexta. Tá, o hacker de 8 foi. De primeiro, né? Homem hacker. Nossa, eu escuto os carros caindo. Ah, o Juan tinha passado aqui também. Nossa, não peguei o cheque. Meu Deus do céu. Ah, tá. Eu quero só um cafezinho. Só um golinho de café. Café mesmo. Eu quero... Ficou esse lenço porque foi bobagem. Valeu, Matheus. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Bobagem? Se ele tivesse feito bobagem, tava bom. Sabe o que eu fiz ali no ticket check? Aham. Eu virei antes dele, bati no catapó e me caí. Eu tinha virado antes também, mas eu consegui voltar. Ai, meu Deus. Ah, cara, é incrível. É incrível, é incrível, cara. Ah, meu carro não quer chegar, não. É incrível, é incrível. Passa direto num carro. Ainda bem que ninguém viu o que eu fiz, né, rapaziada? Ninguém viu o que eu fiz. Errei a curva e ainda não peguei o cheque ainda. Rapaz, esse aqui tá parecendo aqueles skill fast do Gleison. Do Skater. É. Vai correndo igual um bilhão nervoso. Ah, carro. Deixa de ser baião. Ah, mano. O que que eu tô descendo, bagadão? Ah, você tá aqui também. O carro também não tá enxergando lá, não. Vou pegar velocidade aqui. Quando o carro chegou, eu joga o carro pra fora da pista. Nossa, é verdade. Agora foi. Peguei o vácuo. Passei com o vácuo. Passou com o vácuo. Ladrão. Passei com o vácuo do meninão ali. Não sei como é que ele pegou o vácuo no ar, mas tá beleza. Você chegando, não? É nóis, Juan. Agora você podia me ajudar aqui, cara. Deixar eu pegar seu vácuo. Não. Ah, cara. Espera um bobo restaurar aqui. O único bobo que ficou pra trás foi eu. Ah, vai na merda, cara. Me lasquei, time. Agora o carro não quer chegar ali. Levanta, Bahiani. Levanta, Bahiani. Como é que você passa isso aqui, Mike? Essa parte do puleio? É. Agora subiu aqui. Não sei se vai continuar. Ah, tipo assim. Eu consegui cair com velocidade. Girei o carro, não é que é que é velocidade. vai carro tava jogando direitinho entreguei o outro o que é isso o que que eu tenho aqui não é ferramenta calculado não você deixa o carro é que eu falei tem que dar uma desaceleradinha desaceleradinha subiu descendo ai 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 velho bati o carro não vai o negócio é você não frear mãe é também adianta esse detalhe agora vai fazer vai fazer sentido quem freia nunca vai a frente é par de frear velho os negócios que o seque aqui fica longe um do outro acho que eu não terminei essa corrida eu parei nessa plataforma nossa santo finalmente qual a plataforma adustino já joguei o carro direto no checkpoint por precaução eu vi que tinha slow na pista adustino nossa o criador mandou muito aqui ah meu carro agarrou o 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